Olá a todos! Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo a uma experiência única e deslumbrante que nos levará a um dos tesouros naturais mais extraordinários do Brasil, os Lençóis Maranhenses. Esta jornada nos conduzirá por dunas imponentes, lagoas cristalinas e uma paisagem deslumbrante que desafia a nossa imaginação. Os Lençóis Maranhenses são muito mais do que um destino turístico, são um convite para explorar a grandiosidade da natureza e se perderem um cenário de beleza indescritível. Venha conosco embarcar nessa aventura única e descobrir os encantos escondidos entre as dunas que compõem esse espetáculo da natureza. A história dos Lençóis Maranhenses é tão fascinante quanto a sua paisagem única. Esta região costeira do estado do Maranhão, no nordeste do Brasil, é caracterizada por vastas dunas de areia branca que se estendem por cerca de 155 mil hectares ao longo da costa atlântica. Os Lençóis Maranhenses têm origens geológicas antigas, sendo formados há milhares de anos pela combinação de ventos fortes e chuvas sazonais. A área é banhada por rios como o Preguiças, que trazem sedimentos de minerais, contribuindo para a formação das dunas. Durante o período chuvoso, entre os meses de janeiro e junho, as depressões entre as dunas se inchem de água, criando belas lagoas temporárias. Culturalmente, a região dos Lençóis Maranhenses é habitada por comunidades tradicionais, como os pescadores e agricultores locais. A influência cultural é rica, com raízes indígenas, africanas e europeias. Os habitantes locais aprenderam a conviver harmoniosamente com a natureza, adaptando-as aos ciclos das estações e tirando proveito dos recursos naturais para suas atividades diárias. Além disso, a área também desempenhou um papel importante na história do Brasil durante o período colonial. A cidade de Barreirinhas, próxima aos Lençóis, foi fundada em 1774 e serviu como ponto estratégico para o comércio e transporte de mercadorias entre as regiões norte e nordeste do país. Hoje, os Lençóis Maranhenses atraem visitantes de todo o mundo, encantados pela sua beleza exuberante e pela rica tapeçaria de história e cultura que compõem essa região única. Este é um lugar onde a natureza e a história se entrelaçam, proporcionando uma experiência inesquecível para todos que têm a sorte de explorar esse tesouro brasileiro. O que torna os Lençóis Maranhenses verdadeiramente excepcionais é a sua combinação única de dunas brancas, esculpidas ao longo de milênios pela ação constante dos ventos e lagoas temporárias que se formam durante o período de chuvas. Entre os meses de janeiro e junho, as depressões entre as dunas se transformam em verdadeiras obras de arte da natureza, abrigando lagoas cristalinas de água doce. Criando uma paisagem surreal e deslumbrante. Essa magnífica interação entre a areia imponente e as águas serenas posiciona os Lençóis Maranhenses como um espetáculo único, sem igual em qualquer lugar do planeta. Este título de maiores dunas com lagos no mundo, ressalta a grandiosidade e a singularidade desse tesouro natural, que continua a atrair viajantes de todo o mundo em busca de uma experiência única e inesquecível. As águas dos Lençóis Maranhenses podem variar em temperatura ao longo do ano, mas geralmente, durante a época de visitação mais popular, entre junho e setembro, as temperaturas são bastante agradáveis. Durante esse período, as lagoas temporárias formadas pelas chuvas proporcionam uma experiência única aos visitantes. As temperaturas médias na região costumam variar entre 20 e 5 graus Celsius e 35 graus Celsius durante o dia, e as águas das lagoas tendem a refletir essas condições climáticas. Portanto, as temperaturas das lagoas podem variar, mas muitas vezes são consideradas agradáveis para banho. Os Lençóis Maranhenses abrangem uma área de aproximadamente 155 mil hectares, o que equivale a cerca de 1.550 quilômetros quadrados. Essa vasta extensão compreende dunas de areia branca entremeadas por lagoas temporárias, formando uma paisagem única e espetacular no estado do Maranhão, no nordeste do Brasil. Olha-o aí de novo, falando muita besteira! A melhor época para visitar os Lençóis Maranhenses é durante a estação seca, que ocorre geralmente de junho a setembro. Durante esse período, as lagoas temporárias entre as dunas estão em seu auge, proporcionando uma paisagem deslumbrante e a oportunidade de aproveitar as águas cristalinas para nadar. A estação chuvosa, que vai de janeiro a maio, pode tornar algumas áreas inacessíveis e diminuir a beleza única dos Lençóis Maranhenses. As lagoas começam a se formar com mais intensidade após as chuvas, atingindo seu ponto máximo durante a estação seca. Portanto, se estiver planejando uma visita aos Lençóis Maranhenses, considere ir durante a estação seca para desfrutar plenamente da incrível paisagem desse destino. No entanto, é sempre aconselhável verificar as condições climáticas locais antes da viagem, pois as condições específicas podem variar de ano para ano. Depois dessa subida, minha perna ficou doendo por uns 20 minutos. Os Lençóis Maranhenses atraem uma variedade de visitantes, tanto nacionais quanto internacionais. Este destino é popular entre turistas em busca de experiências únicas, em meio a uma paisagem natural espetacular. Independentemente do perfil do visitante, todos são atraídos pela singularidade desse cenário natural extraordinário, que combina dunas imponentes e lagoas cristalinas de maneira única no mundo. A minha jornada nos Lençóis Maranhenses foi verdadeiramente inesquecível, repleta de paisagens surreais e aventuras emocionantes. Ao decidir encerrar essa experiência única, optei por voltar por um 4x4, o veículo todoterreno perfeito para enfrentar as areias imponentes e as trilhas desafiadoras que marcam a região. A bordo do 4x4, pôde testemunhar novamente a grandiosidade das dunas que se estendem até onde a vista alcança, e revivi a emoção de percorrer os caminhos sinuosos entre essas formações naturais únicas. A capacidade do 4x4 de superar os obstáculos permitiu-me explorar áreas remotas e descobrir recantos escondidos dos Lençóis Maranhenses, proporcionando uma última visão antes de me despedir dessa maravilha natural.